Seja bem-vindo ao ensino de astronomia na ufbc curta nossa página ensino de astronomia na ufbc para maiores informações facebook.com barra ensino de astro esse é um curso livre para todos que não requer inscrição prévio mas se você quiser um certificado ao final do curso você precisa se inscrever nesse site é o siga da ufbc entre nele clique em extensão cursos filtre por ensino de astronomia tipo de atividade curso e ano 2020 clique no título 2020 ensino de astronomia no grande abc ao final da página você deve clicar em clique aqui para fazer a sua inscrição é necessário um cadastro se você for aluno da ufbc basta utilizar e-mail e senha institucionais caso contrário você deverá clicar em ainda não possui cadastro depois de preencher todas as suas informações confirme a sua inscrição e ela está automaticamente feita se inscreva no canal e aí já